Bem, meus amigos esperianos, vamos aqui aprender agora a enviar um artigo para a espelda. Você mesmo vai poder fazer isso. A primeira coisa é logar. Em 5º lugar, desçam até chegar a parte de enviar um artigo. Aqui vai poder botar o título. Você pode, inclusive, copiar de algum texto do Word. Se tiver algum problema na visualização do texto, você pode usar esse recurso. Você copia o texto do Word e cola aqui. Ele vai aparecer exatamente como estava no Word, mantendo a formatação. É sempre importante botar o leia mais, para poder manter a formatação, caso o seu artigo seja entre na página inicial do site. Se quiser comentários também, é importante colocar no final comentários a um aqui. Inclusive está sendo implementado isso, não está funcionando corretamente. aqui você coloca o nome que você quiser seu, quando quer ser publicado, quando quiser ter em mim, se quer que apareça na página principal, em qual seção. o nível de acesso. Isso aqui pode colocar palavras-chave, que é interessante. Mais é só mandar salvar. E é isso. Agora é só aguardar. Tá certo? Obrigado. Obrigado.